A carga de café é furtada, além de apreender um veículo que levava o material em Brumadinho, lá na Fernão Dias. A carga foi furtada na cidade de Perdões. Dá uma olhada. O vídeo mostra o momento em que o policial abre o baú do caminhão, que está carregado com caixas de café, que haviam sido furtadas na cidade de Perdões. Segundo a polícia, após a ordem de parada, o motorista fugiu por um matagal às margens da rodovia. Os policiais também identificaram que o caminhão era clonado e havia sido furtado na cidade de Santa Luzia. Já a carga de café não possuía documentos fiscais. A carga recuperada foi devolvida para a vítima e o veículo clonado foi apreendido e encaminhado para a Polícia Judiciária de Brumadinho.